Música Grandes eventos de Manaus, eu quando estava no Japão, eu via pela televisão, pelos sites e tudo mais, e via assim, o quanto a gente necessita de um evento que tem essa reprodução no Brasil inteiro. É um evento que vem crescendo muito aqui no nosso estado, e só tem a dar certo e valorizar cada vez mais o atleta, e esse é o evento que eu apoio, um evento que dê valor aos atletas. O Rei da Selva é um evento que está vindo, já está na quarta edição, está mostrando que é um evento que veio para ficar, e com certeza essa edição que vem aí vai ser de grande sucesso e de público, com certeza. Eu já tive atletas participando desse evento, o Rei da Selva, e a gente só continua porque é um evento exemplar, é um evento que é muito bem organizado, tem muito respeito com as equipes e os atletas, então é difícil isso hoje em dia. Então para você ter uma coisa, com toda essa engrenagem, tem toda uma estrutura por trás, tem toda uma organização, e acima de tudo é uma equipe sincronizada. O evento está bem divulgado, graças a Deus, você sabe que todo você participar de um evento de luta de MMA, você faz casa cheia hoje, entendeu? Está superando todas as expectativas que a gente está esperando, a gente está com isso, e cada vez melhor e cada vez mais. O melhor evento é um dos melhores eventos, que valoriza o atleta, e isso é importante, acho que todo atleta que valoriza o atleta, é... é um todo atleta que a gente está de luta. Para o Rei da Selva hoje eu acredito que é um evento que veio para ficar em Manaus, é um evento que eu acredito que tem mostrado que é um evento de grande porte, que é um evento bem mais organizado do que muitos outros eventos, que tem nome aqui em Manaus, né? Mas a parte da organização, eu acredito que o Rei da Selva até agora tenha sido o melhor dos eventos locais aqui em Manaus. Hoje o Rei da Selva está em evidência, né? É onde a gente vai, todo mundo quer lutar, é um evento que a galera mais está procurando lutar. O Rei da Selva para mim é um dos melhores eventos que tem em Manaus, evento sério, que valoriza os nossos atletas, um evento que sempre valorizou bem a bolsa dos meus atletas, eu nunca tive problema nenhum com eles, muito pelo contrário, eu só tenho orgulho de meus atletas estarem participando. O Rei da Selva é um evento que já ganhou os parques, já se firmou na cidade, com certeza tem que ter mais edições para revelar mais atletas, já revelou Mário Israel e vários outros campeões, com certeza, para o mundo da luta. É um evento vitorioso, graças a Deus, nós temos ali o Rei da Selva, temos muitos outros eventos aqui na cidade de Manaus, mas eu acho o Rei da Selva, sim, talvez o evento mais top aqui da cidade. Para mim é outro evento da terra que está se firmando, já é a quarta edição, então muito feliz por isso, porque isso aí mostra que outros lutadores vão ter oportunidade de estar mostrando o seu trabalho, para mais tarde, futuramente, estar mostrando o seu trabalho fora do Estado, ou até mesmo do país.